Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Amém, com a benção, com a benção, Vem o seu aniversário, E a hora da apagar a velhinha, Vamos sacar aquela música que será, Com a benção, com a benção, Vem o seu aniversário, Vem o seu aniversário, Vem o seu aniversário, Vem o seu aniversário, Obrigado.